A colheita da soja em Sorriso já está praticamente encerrada. De acordo com o presidente do Sindicato Rural, Laércio Lenz, 99% da área de 620 mil hectares, que compreende o município, já foram colhidos. Alguns produtores acabaram atrasando a colheita por conta das chuvas que caíram nos últimos dias. Segundo ele, a safra acabou fechando abaixo das expectativas. Só não terminou porque em função das chuvas e dos últimos dias, que está prejudicando um pouco os produtores que ainda tem alguma coisa para colher, mas assim, muito pouco, praticamente encerrada a colheita. Aí com a média abaixo da expectativa, infelizmente tivemos alguns lugares pontuais, algumas lavouras pontuais que tiveram praticamente 30 dias de sol em mês de dezembro e janeiro. Isso fez com que a produtividade baixasse bastante. Fechamos uma média de município de 56 sacas, diante de uma expectativa de 60 sacas ou até um pouco mais. O presidente ainda ressaltou que grande parte dos produtores de Sorriso já conseguiu negociar a soja. Com a alta do dólar, a saca chegou a ser vendida por 55 reais. Esse ano teve negociações aí, desde a partir de 42, 45 reais, até agora com essa alta do dólar, aí negociações até 55 reais. Então eu acredito numa média aí de comercialização em torno de 48, talvez 48, 50 reais. A média de venda é difícil a gente dar uma opinião, porque é uma coisa muito particular de cada produtor, então é difícil você fazer uma pesquisa e opinar sobre isso. Mas eu acredito que, pelas conversas que a gente tem, pelo âmbito geral, uma média de venda é em torno de 48 reais. A maioria dos produtores que colheram a soja já plantaram o milho safrinha em seguida, ainda no mês de outubro. Mesmo assim, Laércio diz que houve uma redução na área plantada, em torno de 17%. Quando começa a colheita do soja, a colheitadeira vai na frente e a planteira já vai atrás, porque o milho é uma corrida contra o tempo. A gente precisa plantar ele imediatamente, a colheita do soja. E esse ano, com essa questão de plantio de soja que atrasou muito, que tivemos o mês de outubro praticamente seco, e a maior parte das lavouras começou a ser plantada dia 20 de outubro, então tivemos uma redução de área de plantio de milho em torno de 17%, no total caindo de 520 mil, 530 mil no ano passado, para 400 mil hectares esse ano. Então essa é uma queda grande. E 30% desse milho plantado foi fora da janela ideal do plantio. Então significa que nós vamos ter uma colheita de milho bem abaixo do ano passado.